Mas que ela demore, mas respeite a mim Eu represco a sua mente que eu não é não Desenhar na favela é sempre suar Temer vida a vontade, não tem devisão Porque o grado tá batendo O grado tá ganhando O pão tá comendo E o pão tá querendo Vai te chão, vem Vai te chão, vem Vem, mais uma, um, gente Vai te chão, vem Vai te chão, vem Pode chamar Aqui, ô, já Gira Pode chamar Só de caixa, só de boa, vou estudar Observando tudo com o meu corpo na mão O grave tá batendo, tem raveio tá balançando Tem maloca de quebrar e tô pegandozão Umas que ela demora e mais depois camina Correndo as casamentos que o nome não Resenhando a favela é sempre suave Tem medo de dar a vontade e muita dimensão O grave tá batendo E a raveio tá balançando O povo vai morrer E o povo vai quebrindo, é Vai me chamar 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 Aqui, ô, já Vai me chamar Vai me chamar Vai me chamar É mais um Vai me chamar Vai me chamar Vai me chamar Vai me chamar Aqui, ô, já Quero ver todo mundo dançando Só de caixa, só de boa, vou estudar Observando tudo com o meu corpo na mão É mais um